A gente colocou a fábrica de salgados dentro da área e o carrinho sempre mantinha fora. Isso, isso. Tá ali um real. É, era muito barato. Então a gente teve, a gente isso aí foi numa área de uma casa também. A gente passou a vender. Eu lembro que não é o de hoje, é lá em cima, na rua de cima, né? É bem importante. A gente relembra cada passo que a gente faz, né? E cada um é uma conquista diferente. Aí me diga uma coisa, também uma curiosidade que eu tenho. Salgado, salgado, na cabeça da gente que come é tudo igual praticamente. E o que muda é o recheio, né? Mas você que entende o assunto, o que você tem que me dizer? Qual é o segredo pra garantir a qualidade dos produtos, né? E garantir que o cliente coma, goste e volte. Eu acredito muito que você tem que ter dedicação ao que você faz. Se você não tiver dedicação, não tiver amor, você não vai longe. Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá exausto. Mas sabendo que amanhã a gente vai ter que fazer essa mesma produção de qualidade. E se a gente levanta e não tá com disposição, não tá ciente que a gente tem que dar o melhor, não vai sair. Você pode comprar um salgado lá na esquina, com o mesmo padrão, mas não é igual ao que você faz com amor. Se você tiver uma qualidade de um salgado hoje e uma qualidade amanhã, o cliente não volta. Então a gente tem que manter, trabalhar com amor, trabalhar com dedicação e sempre, sempre dar o melhor. Não adianta hoje você querer fazer o melhor porque você teve vendas boas. E amanhã você vê que seu comércio tá fraco e desistir, parar. Você tem que persistir. Se hoje foi bom, amanhã foi ruim, é seguir. E tentando toda a vida dar o melhor. Por toda a vida fazendo o melhor. É cansativo, é um ramo que é estressante, mas é um ramo que a gente sabe que escolheu pra vida da gente. Porque nosso sonho começou em um carrinho, passou pra uma casa, pra uma área, passou pra uma sociedade em um ponto principal, estratégico. E hoje a gente sobrevive de uma fábrica com 16 colaboradores. Olha aí. É. Pra quem saiu, né, do zero, né? Verdade. Quem saiu realmente do zero. Cardazinho, por favor, coloca outra foto aí. Depois. Esse aí também ainda é lá. Esse daí foi quando a gente saiu da sociedade. Isso. Entrou numa rua principal. Aí trabalhamos. Na sociedade ainda era nesse ponto? Não. Na sociedade, né? Isso. Tá, coloca na próxima aí, por favor, Cardazinho. Que é isso aí. Aí a gente iniciou aí já desfazendo sociedade. Entendi. Então a gente tinha esse ponto em vista. Eu vendia pouquinho salgado já, já estando sócio com outras pessoas, com um casal, né? Mas a gente tinha uma estratégia de venda. Mesmo você trabalhando, mesmo você tendo seu salário, eu dizia muito pro meu esposo. Mas a gente tem que vender pra gente, a gente tem que abrir o espaço da gente. Foi onde tudo começou. Sim. Então a gente, a partir daí, foi onde a gente começou. E aí já é na Auris Coelho, em frente ao Poço de Saúde. Isso. Esquina com a Chaveira da Silveira é na Auris Coelho. E é o que tá lá. O ponto principal tá lá. Muito bom, né? Graças a Deus. Vem dando tudo certo, caminhando. Legal demais. Tchau. 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 Tchau.